Localizou os menor, ligado louco GR não nega Brota aqui no baile DNF, muito louca de tabela Ela já me ganhou, todo lombrado de bigode, fine de rádio De lado, ela ficou toda safada Não perdeu tempo e já me chamou no papo Me jogou no escurinho do beco e começou a sarrar em mim Me levou pro escurinho do beco e começou a sarrar em mim Que isso, que cê pá de bunda, que cê pá de bunda Ebolando de cima pra baixo, eu empurrando o saco nessa vagabunda Mas que cê pá de bunda, que cê pá de bunda Ebolando de cima pra baixo, eu empurrando o saco nessa vagabunda Minha nó, sa senhora, o que é que tá acontecendo? Lá fora o baile, pó que nóis no beco, só fudendo Minha nó, sa senhora, o que é que tá acontecendo? Lá fora o baile, pó que nóis no beco, só fudendo Localizou os menor, ligado ou não com o GR não nega Brota aqui no baile do NF, muito louca de tabela Ela já me ganhou todo lombrado de bigode fino e de rádio de lado Ela ficou toda safada, não perdeu tempo e já me chamou no papo Me jogou no escurinho do beco e começou a sarrar em mim Me levou pro escurinho do beco e começou a sarrar em mim Que cê pá de bunda, que cê pá de bunda Ebolando de cima pra baixo, eu empurrando o saco nessa vagabunda Minha nó, sa senhora, o que é que tá acontecendo? Lá fora o baile, pó que nóis no beco, só fudendo Só fudendo Só fudendo Lá fora o baile, pó que nóis no beco, só fudendo